Olá meus amores, vamos a mais uma delícias da Evonete hoje gente, mais uma saladinha de repolho gente, esse repolho é repolho de verão tá, essa saladinha, é uma saladinha agora que no verão a gente consome muito, principalmente aqui na minha casa tá, então o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos colocar uma pitadinha de sal, um pouquinho de sal, porque nada aqui tem sal, então você vai colocar uma colherzinha rasa de sobremesa de sal tá, porque nada tem sal aqui, pra gente poder fazer tá, nós vamos colocar ó, 250 gramas tem aqui de soja, já tá cozida tá, tá prontinha, tirei toda a pele dela, então tá prontinha, nós vamos colocar aqui, nossa salada de verão é maravilhosa gente, gente, então vamos fazer, a soja ela é ótima para a saúde né, ela ajuda até na, se você consumir bastante, ela tem muitas vitaminas, propriedade, que ajuda até na menopausa gente, tá, aí nós vamos colocar ó, dois tomates tá, cortadinho sem semente, nós vamos colocar, tá bom, então gente, colocamos o tomate, tá, ó, dois tomates, nós vamos colocar três dentinho de alho ó, bem picadinho, vamos colocar um pouquinho de gengibre tá, ó, você coloca um pouquinho, gente, todas essas coisas aqui ó, é muito saudável tá, esse tipo de salada são maravilhosas, a gengibre tá, gengibre, o alho, a soja, são excelente para o nosso organismo, uma cebola pequena, cortadinha tá, então tudo isso é muito, faz muito bem para a nossa saúde, salsinha e cebolinha, isso você pode pôr a gosto né, se você quiser bastante ou pouco, depende de você, tá, colocar meio limão, você coloca uma pitadinha de pimenta, se você gostar, tá, que vai ficar maravilhosa, gente, se vocês puderem ir lá se inscrever no meu canal, dá o seu like, dá o seu joinha, eu agradeço muito, tá, puxa o sininho lá para vocês receberem as notificações, não esqueça de dar o seu joinha lá, que vocês ajudam a levar meus vídeos para frente, tá, sou muito grata por ter vocês comigo, aqui, agora você vai colocar um pouco de azeite, ó, então é tudo de bom essa salada gente, de verão para vocês fazerem agora, agora a qualquer época né, na verdade, porque esse tipo de salada você pode servir, como eu já falei, com churrasco, você pode servir em jantar, você pode servir em qualquer ocasião, tá, porque esse tipo de salada sempre é bem-vindo, hoje com essa qualidade de vida que as pessoas querem ter, que é a melhor coisa que nós podemos fazer, então esse tipo de salada aqui é tudo saudável, né, para reeducação alimentar, eu tenho muitas receitas já aí no canal, né, para vocês fazerem, para reeducação alimentar, sempre que eu posso, estou colocando mais, tá, então, é maravilhosa essas receitas gente, espero que vocês gostem, façam, tá, na casa de vocês, porque vai fazer muito bem para a sua família, para a nossa família, tá, então essa é mais uma receitinha, mais uma dica das delícias da Evonete, tá, faça, que é muito boa, tá, salada de verão, então até a próxima, se Deus quiser, tá, um beijo no seu coração.